Quando a noite desce Sem pedir licença com toda maldade Expulsa do peito a felicidade Sem que eu permita Vem pra machucar, me enche de dor Saudade, paixão Paixão e saudade Nos pega de jeito E manda pra longe A felicidade Paixão e saudade Saudade e paixão São duas amigas Que levam à deriva Qualquer coração No silêncio da noite Tudo está tão calmo Só me resta dor O meu coração Parece vulcão Tão abrasador Somente não queima Saudade e fera Que dentro do peito Bate de lacera Qual veneno lento Matando alguém Carente de amor Saudade e paixão Paixão e saudade Nos pega de jeito E manda pra longe A felicidade Paixão e saudade Saudade e paixão São duas amigas Que levam à deriva Qualquer coração Saudade e paixão Fim-kad ancestors Adiós Se vai